Fala galera do canal, Wesley em geral aqui é o Zezo junto com o Pipe trazendo donos do ringue o Pipe que tá em sua jornada aí de monge no Himalaia e eu que tô aqui fazendo um bico de astronauta também como vocês estão vendo aí ó, usando efeitos visuais aqui mirabolantes de jovem dinâmico galera, seguinte, eu pedi sugestões de tier list pra vocês lá no Instagram, vocês mandaram várias, algumas eu vou fazer sozinho mas essa aqui irei fazer com o menino Pipe nos donos do ringue, que é a tier list do SummerSlam, tá chegando o SummerSlam e o Pipe, o que você tá achando aí dessas chegadas do SummerSlam, as coisas que prometem acontecer aí pro SummerSlam tá te empolgando ou não? cara, eu vou te falar que tá, não é que tá me empolgando, mas assim, tá muito as coisas no esperado, assim, eu acho que por exemplo, ao invés de eles arriscarem fazer, pô, Seth, Code e Brock, eles muito provavelmente vão fazer só Code contra Brock porque isso já fica meio tipo, ah, então assim, eles tão indo muito no safe uma parte que eu gostei foi a parada do Logan Paul e Ricochet, isso aí eu achei da hora pra caraca achei que tipo assim, eu acho, eu não sei se tu lembra, mas a gente chegou até a comentar que seria maneiro o Logan Paul enfrentar o Ziegler porque, pra ele poder ganhar de alguém e tal mas pô, o Ricochet encaixou como uma luva, cara porque eles já tão meio que nessa tretinha desde o Raw Rumble, daquele esporte e aí, teve o rolê no Monte the Bank e aí agora eles vão se enfrentar, então foi existido pra ter uma, pro Logan Paul ter uma vitóriazinha aí, então foi da hora então vem tendo aí o SummerSlam e falando do SummerSlam como um todo ele costuma também, normalmente, ser muito bom é o segundo maior evento que tem às vezes tem umas lutas repetidas no SummerSlam mas no geral ele é sempre bom e sempre tem às vezes tem uns plot twists no main event maneiro às vezes tem umas paradas maneiras no SummerSlam a gente vai falar de todos aí então vai dar pra falar bastante deles bom mais pra frente, quando o card do SummerSlam estiver pronto a gente vai fazer aqui nosso vídeo de prévia mas hoje a gente vai falar das sharelists dos últimos 10 SummerSlam que a gente teve, então desde 2013 até 2022 aí aonde estão cada um desses SummerSlam então a gente tem aqui top, bom, ok, ruim e lixo são essas categorias aí que a gente vai classificar esses SummerSlam aqui eu tenho o card também de cada um deles pra vocês virem na tela vamos lá então vamos começar com o SummerSlam de 2013 na ordem certinho o SummerSlam de 2013 teve Rob Van Dam contra o Jim Embrose no kickoff pelo título dos Estados Unidos luta que acabou por desqualificação teve Bray White contra Kane numa luta de inferno aquela luta de chamas lá que você queima o adversário pra poder vencer o Bray White venceu Cold Roads contra o Damien Sandal tivemos Alberto Del Rio contra o Christian o Cold Roads venceu o Sandal o Del Rio venceu o Christian pelo título mundial pesos pesados tivemos a Natalya derrotando a Brie Bella tivemos o Brock Lazar derrotando o Sean Punk num combate sem desqualificação Duff Ziegler e Caitlyn derrotando Big E Langs Langton Langston, na verdade, né? E AJ Lee Daniel Bryan contra John Cena no combate pelo título mundial e depois o casting do Randy Orton em cima do Daniel Bryan conquistando o título mundial da WWE eu falei desse paper recentemente por causa que a inteligência artificial da... a inteligência artificial fez uma lista dos melhores pay-per-views, né? e colocou esse e quando eu vi eu falei não, nada a ver, cara esse card aqui, ó aí já vou dar até a minha opinião tem de legal Daniel Bryan e Cena realmente uma ótima luta Lazar e Sean Punk excelente luta talvez até a melhor luta do Lazar desde que ele voltou, né? ótima luta com o Sean Punk e de resto muita coisa aqui completamente esquecível, cara tipo assim o casting do Orton foi legal foi muito bacana o plot twist a traição do Triple H o começo da autoridade isso tudo é gigante o meio-evento tipo Bryan, Cena Cash, Triple H traindo e tal legal Lesnar e Sean Punk legal o resto, cara tipo assim Ziggler e Catelyn combate misto curto Del Rio contra Christian para o título mundial Cody Rhodes e Sandal o próprio luta inferno match do Brewerty com Kane eu tinha expectativa na época bem tosse bem curta bem boba também nada demais então para mim é um pay-per-view bem assim ok pelas duas lutas que foram bem acima da média cara eu ia falar exatamente isso tipo assim eu nem ia citar Lesnar e Punk mas realmente lembrando foi uma lutaça talvez a melhor do Lesnar mesmo mas tirando o meio-evento foi um pay-per-view okzão eu não consigo colocar em ruim eu acho que seria exatamente o ok a gente tem o meio-evento que foi do caramba todo aquele plot twist do Orton e tal a luta do Daniel Bryan com o Cena o Daniel Bryan derrotando o Cena limpo foi muito da hora a luta do Punk com o Lesnar também muito da hora e o resto foi tudo um okzão mesmo então eu botei no ok eu acho que pelo fator Lesnar e Punk pelo fator Bryan e depois o Cash a traição do Triple Age isso aí ajuda a não ficar no ruim então tipo você tem coisas ali que foram marcantes foram quase que épicas então não chega a ser bom por causa do resto mas também não chega a ser ruim então vai ficar no ok o nosso Summer Slam como diria o Finn Balor deixa eu colocar aqui Summer Slam vai ficar no ok como você está vendo na tela okzão Summer Slam 2013 e aí a gente vai então para o Summer Slam de 2014 que é então aí esse card a seguir você tem o Rob Van Damme lutando no kickoff de novo dessa vez contra o Cesaro e ganhando Duff Ziggler contra The Miz pelo título do Intercontinental o Ziggler vence o Miz e conquista o título Paige derrotando a AJ Lee pelo título de Divas ela ganha o título da AJ Lee o Rusev derrota o Jack Swagger em um combate de bandeiras o Seth Rollins derrota o Jim Embrose numa lumberjack match o Bray White derrota o Chris Jericho em um combate ali que o Eric Rowe e o Luke Harper estavam banidos do ring Stephanie McMahon derrota Brie Bella Roman Reigns derrota Range Orton e Brock Lazar derrota John Cena e conquista o título mundial pesos pesados o Pipe esse pay per view aqui cara ele é interessante o Seth Rollins ele tem essa luta dele com o Jim Embrose pessoalmente como uma das prediletas dele ele vive falando isso uma luta bem divertida digamos assim as invasão o Embrose fazendo o Curbstone para cima dele depois ele ganha com a maletada via da traição do Shield na sequência a gente teve a Page ganhando o título da Ijeeli também irrelevante o Ziggler virando campeão intercontinental contra o Miz né cara Stephanie Brie Bella eu não avalio a luta eu não avalio a luta a traição da Nick todo mundo comemorando e depois o pedigree da Stephanie muito bom aquele pedigree para cima da Brie Bella e eu que queria ver o Bryce se ferrar e não consegui ver a esposa dele perdendo para a Stephanie eu fiquei muito feliz tem aquela encarada que o Triple H dá na Nick Bella que a Nick Bella está que o pessoal viu tirando print ele ficou olhando assim para os seios da Nick Bella o pessoal tira print de toda hora é Orton e Roma eu só lembro da hora o RKO do Orton para cima do Roma Reigns que ele reverte no Spear e depois acaba perdendo que por sinal olha cara o Roma ele acabou o Shield o cara já estava disputando o título mundial no One The Bank quase ganha aí no Battleground quase ganha o título e já tem o Cena e ele levantando um braço do outro tá ligado Summer's Dan já bate o Orton limpo no Night of Champions ele ia pegar o Rollins lesionou só volta no fim do ano o Rumble match ganha o Man The Man de WrestleMania pô pelo amor de Deus nossa mas foi muito forçado a caminhada dele lembra do Cold Roads agora só que a do Cold Roads a IWC não detona a do Roma eles odiavam e o evento principal foi o Lazarus com a Xenocina o que você achou desse pay per view cara eu amo essa luta também Rollins e Ambrose é muito da hora mesmo a gente teve uma pô Rob Van Dam e Cesar não dá nem pra contar nada o Ziegler e Miz eu achei da hora também essa época eles disputavam toda hora também a gente lembra muito do 2016 mas o Ziegler e o Miz eles sempre disputaram esse bagulho sem briga era maneiro sempre essas paradas do Rousseff também no começo depois que ficou enjoando Brie White e Jericho achei ok Stephanie foi marcante ok dá pra se dizer Roma e Orton curti pra caramba e o main event foi horrível mas assim a gente não conta ah eu gostei do main event ah cara eu não consigo sem suplex é mas assim podia ser pior pra você porque os planos originais era pro Leather fazer com o Brian eu sei não eu não sei nem o que eu faria nem sei o que eu faria eu pararia de assistir provavelmente aquele ano o Leather acabou com a Streak não é foi inacreditável eu não sei como eu não parei de assistir acho que foi só por causa do Brian mas aí veio o Seth é isso que é parado mas cara eu daria um ok pra bom isso aí o que tu acha eu não sei eu acho que eu daria um bom eu daria um bom eu acho que é um pay per view meio marcante é ele é marcante dá pra botar no bom dá pra botar no bom por Ambrose e Seth por Ambrose e Seth vamos pôr aqui então deixa eu botar aqui na tela então vai botar no bom aqui ó bom 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 cara eu já vou dar uma polêmica aqui eu não sei se vamos ter um pay per view de SummerSlam no top porque eu não me lembro no SummerSlam top a gente vai relembrar aqui o card é eu também não lembro muito não vamos lá top top o próximo é o de 2015 que é um por exemplo que eu tenho bastante carinho esse SummerSlam de 2015 que é o SummerSlam que tem Sheamus contra Randy Orton eu gosto muito porque o Sheamus calou a boca do público ele foi indo uma pro Orton ele ganha do Orton ali na sequência no começo ele até falou pra parar a gente chamar de estúpido tem o New Day recuperando o título de Tags que é a partir desse reinado aí que eles é pegam o recorde né que recentemente foi passado pelo Zuz mas eu lembro muito da história no começo eles viram campeão ninguém gostava e eles iam defendendo nem deixando Chambor no sufoco perderam o público percebeu que pô o New Day era legal porque que a gente vaiava eles e aí eles recuperam no SummerSlam a festa que eles fizeram foi espetacular teve o Ziegler enfrentando o Rusev que acabou por contagem fora também era tosca era aquele negócio do Rusev calando aliás o Rusev com a SummerRay e o Ziegler calando o Arqueiro Verde o Neville derrotando o Stardust e o Barrett a gente teve o Ryback Miz e Big Show cara essa outra era tão curta mas eu acho tão legalzinha do Miz quase ganhando dos dois gigantes com a estratégia dele e depois o Rabeck acaba retendo o título da continental teve o Dean Ambrose e o Roman Reigns derrotando o Bray White e o Luke Harper essa luta ela foi constrangedora o final acho que foi a única vez que eu fiquei com dó do Roman sendo vaiado chegou a ficar feio ia finalizar a luta e o público só vaiando quase que eu pensei que o Ambrose ele mesmo ia fazer a contagem melhor você não fazer a contagem deixa comigo aqui nossa foi muita muita vergonha ali Seth Rollins contra John Cena winner takes all sensacional Seth Rollins campeão duplo cara um dos momentos mais louco eu não sabia eu achava que ia dar desqualificação achava que o Chamos ia fazer cash alguma coisa assim quando eu vi a cena cara do Seth Rollins ganhando os dois títulos ao mesmo tempo eu não acreditei mano cara depois da WrestleMania 31 teve mais resta ainda não é possível ainda do Cena ainda do Cena ele ganhando nossa ele tava perdendo todas do Cena no último ano eu só lembrava disso o Cena ganhando dele o time do PC do B ganhando do time das belas e também do Team Bad que era aquela Devil's Revolution foi marcante também isso Kevin Owens de Cesaro uma luta uma luta que eu acho bem subestimada é uma boa luta cara é boa é boa e Undertaker contra Brock Lassner eu defendo essa luta porque pelo menos essa o Undertaker venceu finalmente uma vitória só que cara eu curto os elementos dela os caras quebrando mesa a hora que o Lassner vai rir o Undertaker levanta dando risada dele também eu acho um negócio bem trabalhado o problema é o final o final é muito nada a ver com o que é o Undertaker tipo assim não ele roubar mas depois da luta tipo se ele faz lá a submissão antes ele faz a submissão ele deu até paut tá ligado o juiz só não viu e depois ele nem comemora nem nada ele só vai embora assim não pareceu ser o Undertaker naquele momento isso aí deu uma zoada mas enfim foi esse o card o que você acha o Pip? cara esse bagulho do Undertaker foi um dos bagulhos mais ridículos que eu já vi na vida foi ridículo ele dando soco no saco aí ele dá o resgate e o Lerda desmaia ele não pode bater e aí o Undertaker ele está comemorando como se fosse a coisa mais impossível do mundo sei lá eu não curto muito o Cephrones eu fico lembrando porque eu era feliz e não sabia meu Deus do céu o que foi esse ano de 2015 para ele teve 10 mil momentos mas assim esse Sambra Jardim em geral ele é muito bom mas esse final não me desce sabe quando falta as cerejas do bolo? o final é tudo o Taker ganhou o importante foi o resultado o Taker ganhou do Leather eu fiquei feliz que ele ganhou mas pô parece como se ele não conseguisse ganhar sabe eu acho que vou te falar eu não me incomodo ele ganhar roubado o que me incomodou foi o tap-out que ele deu o Undertaker não pode dar tap-out não existe não pode dar tap-out não existe cara eu daria ok só por isso mas foi muito foi muito bom foi tipo muito bom deu todos os resultados certos assim chegou no main event deu o resultado certo do jeito errado sabe do jeito muito errado ah eu colocaria no bom cara será no bom? porque realmente foi muito bom cara foi tipo e ele foi promovido não sei se tu lembra ele foi promovido como o maior Samas Lendo da história não sei se tu lembra eu não lembrava ele foi promovido disso eu lembro mas enfim eu tenho essa raiva não vou botar bom porque deve ser cubismo isso aí é vamos botar porque vou te falar se esse não entrar no bom os outros vão entrar vai ficar só no ok porque nem vai ser bom eu tô até olhando aqui já se esse não entrar no bom os próximos bom tô colocando aqui aliás deixa eu mudar a tela pronto vai ficar no bom então o Samas Lendo 2000 que é eu acho que nenhum entra no top não vai já tô até lembrando não sei se algum vai entrar no lixo também é tudo horrível no top eu não sei bom vamos lá vamos lá então tem mais aqui vamos falar do Samas Lendo 2016 relembrando aqui o card pra você nossa 3 lutas de kickoff meu Deus do céu Alpha Academy contra Hype Bros contra Brizango Alpha Academy América Alpha é América Alpha é tudo a mesma coisa Hype Bros nossa Zach Ryan Mojo Ralee Jimmy J Uso Brizano nossa mas era uma mistura eu nem sei que que luta era essa tem o Ascension também os Vander Villas 14 minutos de luta no kickoff Sam Zay Neville contra Dudley meu Deus Sam Zay Neville contra Dudley Boy eu nem lembro eu lembro Xemus contra Cesaro foi aquela primeira luta daquela sequência de 7 lembra? que depois rendeu lá uma tag entre os dois era bem legal essas lutinhas deles ali né Chris Jericho e Kevin Owens vencendo Enzo Amor e Big Cass nossa senhora eu até lembro disso aqui mas era muito chato Charlotte derrotando a Sasha Banks pelo título feminino naquela época que a Sasha Banks ganhava o título e perdia depois no pay-per-view tu botou a mão no fogo nessa luta é verdade época né época isso é uma aposta que eu fiz né eu boto a mão no fogo e pior que foi a primeira vez que a Sasha perdeu no pay-per-view tipo assim ela começou aí ela ganhava e perdia no pay-per-view essa foi a primeira se eu soubesse antes né eu não tinha feito essa aposta tanto de azar Miss derrotando o Apollo Cruz pelo título intercontinental AJ Styles derrotando o John Cena ótima luta essa deles do SummerSlam Luke Gallows e Cal Anderson derrotando o New Day por desqualificação Jim Ambrose derrotando o The Fizigler pelo título da WWE Natalia Alexa Blizznick Bela derrotando Carmela Becky Lynch Neyomi eu tô tentando lembrar que time que era esse de trios do SummerSlam não entendi essa luta até agora Finn Balor derrota Celeste Wallace pelo título universal final do torneio teve no Come Event você vai lembrar talvez o Roman Reigns que era pra ter tido uma luta com o Rússia ele ataca lá antes da luta começar não teve e teve também o evento principal o Lesnar contra o Randy Orton que acaba lá com aquelas cotoveladas do Lesnar abrindo a cabeça do Randy Orton o que você acha desse SummerSlam cara em geral esse SummerSlam não é ruim não não é ruim não tem algumas paradas meio ridículas tipo a Charlotte dentro da Sasha mas cara como foi a primeira vez eu não sei se tu lembra porque a gente vai lembrando durante os anos mas cara a Charlotte tinha uma streak em pay per view lembra disso lembro ela perdeu num fast lane e a gente levava esse bagulho mó a sério e demorou pra ela perder não? demorou demorou ela ficou enrolando pra caramba ela já tinha perdido no Battleground pra Bailey pra Sasha mas ignoraram e fingiram que ela tinha uma streak e aí ela perde num SummerSlam num fast lane aleatório 2017 até lá ela tava em Vick mas tipo assim enfim aí teve isso ela ganhou da Sasha teve esses problemas assim Lesnar e Orton cara sei lá eu lembro que no começo eu odiava achei ridículo e tal aí eu vi teve aquele negócio que o Jericho foi cobrar o Lesnar no backstage aí eu tava achando que era um bagulho sério mas tipo assim como foi K-Fab eu achei que até que eles foram criativos assim a parada diferenciada maneira enfim a luta do Roma e do Russov não teve e tal rolou depois no Clash of Champions o Roma ganhou cara eu botaria é que botar em top é forçar muito mas eu botaria em bom eu achei okzão viu tipo assim qual dessas tem uma luta aí que é realmente a cena da média de Styles e Cena essa realmente é agora o resto eu acho bem beleza teve a final de um torneio do Universal que é importante é e teve Lesnar e Orton também foi daorinha foi daorinha ah Lesnar e Orton eu acho ok acho que o final que tipo dá um negócio de caraca olha como que acabou a luta mas é tipo o resto é muito luta eu não sei se é um pay per view que tem que estar na minha prateleira de 2015 e de 2014 sabe eu acho que só tem em Cena e de Styles que eu olho e falo não realmente poderia estar em um daqueles a gente poderia talvez subir o de 2014 talvez ou é talvez dá essa remanejada aí fica bom porque cara daqui pra frente vai ficar só coisa lixo entendeu é tipo é não sei é que eu acho esse aqui muito mais ok do que o de 2014 top é então põe esse ok e qualquer coisa no fim a gente dá uma remanejada a gente põe uma mudada depois vamos lá então vamos botar isso aqui no okzão porque eu tô exigente aqui meus amigos eu tô exigente cadê vem cá vem cá 2016 vai pro ok igual de 2013 está no ok 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 bom vamos pro de 2017 então Bolsonaro é norte Bolsonaro é doeste 2017 nossa V não sei o que eu pensei nisso aqui ó temos Miz e Misturage derrotando os Hard Boys nossa foi isso mesmo é isso mesmo e Jason Jordan não é Jason Jordan é foi isso mesmo é porque o Miz não defendeu o Tegoshan e tal o Bola Neville derrotando Akira Tozawa ele recuperando o título do Cruzeway isso aí eu lembro que ele tinha perdido pro Tozawa o título do Cruzeway é o Zuzuz derrotando o New Day né por pelo título de Tags eu lembro desse combate no Kick-Off que elogiaram muito mesmo melhor luta de dupla que eu já vi melhor luta de dupla que eu já vi em Kick-Off juro juro depois de ver essa luta depois de ver essa luta ela é absurda é eu lembro que eles tiveram umas lutas boas em 2017 eu não sei eu não lembro se essa foi a melhor ou se teve outras ainda mas realmente New Day e o Zuzuz era um entrosamento enorme bom John Cena contra Baron Corbin na abertura do show luta que até eu já não entendi o que eles quiseram fazer é Natalya contra Naomi ganhando da Naomi conquistando o título foi o Windows SmackDown cara olha que alternativo Natalya e Naomi num Summer Slam cara em 2017 não é muito antigo não na época você já tinha Alexa Bliss Charles Bangs Bailey Beck tinha várias super estrelas ali e conseguiu fazer as duas bem fora da da turminha lutarem ali né coisa é Big Cass contra Big Show no combate onde o Enzo Amore ficou numa jaula de tubarão lá em cima é Range Orton contra o Rusev uma luta de 10 segundos que foi quando o Rusev atacou eles antes da luta aí tocou o gongo o Rusev vai pra cima dele o Orton escapa e dá um RKO acaba eu lembro disso aí o Orton nem tira o casaco dele inclusive é Sasha Banks derrotando Alexa Bliss e ganhando o título feminino do Raw Finn Balor derrotando o Bray White Jim Ambrose e Seth Rollins derrotando o Cesário Schemes e conquistando o título de Tags AJ Styles derrotando o Kevin Jones e se mantendo como campeão dos Estados Unidos o Shane McMahon era juiz especial Jinder Mahal derrotando o Shinsuke Nakamura e se mantendo como campeão mundial e Lesnar vencendo Roman Reigns Samoa Joe e Braun Strowman no combate quatro fatais pelo título universal cara tem coisas interessantes sim interessantes né eu acho que é um dois duas coisas interessantes e uma chata duas coisas interessantes cara eu eu vejo mais coisas positivas do que negativas eu to meio gostando de tudo hoje né não sei o que ta acontecendo mas tipo assim eu por exemplo eu amo o New Day foi no kickoff sim reveja essa luta New Day pro SummerSlam é uma luta que todo mundo leva a séria do Renan sel ver New Day no SummerSlam 2017 no kickoff é muito absurda essa luta aí a gente teve a Sasha ganhando a Alexa que na época foi uma surpresa sim o Roman Champion Natalia e Naomi foi da hora ter tido sim com a Natalia vencendo também foi uma surpresa da hora a gente teve o Hortorisco achando pra levantar público o Vale o Fatal Fall Ray foi a melhor luta do ano pra mim Lesnar, Samoa Joe Braun Strowman e Roman melhor luta do ano foi muito 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 boa e aí tem umas paradas meio ridículas tipo Mahal e Nakamura mas pelo menos o Mahal ganhou é foi muito legal o show a choradeira foi boa pelo menos isso porque Nakamura não dá até eu torci o Mahal e eu odiava o Mahal teve Big Cass e Big Show também sim que na época sei lá cara eu não me incomodava com essas coisas sabe por isso que eu não acho tão ruim o que mais teve de ruim que dá pra citar a Orton e o Rousseff também por ser muito curto não gostei Finn Balor e Bill White não gostei achei ruim uma coisa legal foi o Tags o Ambrose e o Rollins contra o Debar foi absurda absurda foi muito da hora com o Seth e o Ambrose ganhando esse sim foi uma reunião do S.H.I.E.L.D. que eles construíram direito a relação do Ambrose com o Seth o Seth e do Roman cara foi um negócio ridículo foi vergonha ali de se ver os do Seth e o Face estão agora só amigos S.H.I.E.L.D. Sina e Corbin foi também chato eu achei bem regular acho que foi bom eu botaria bom também eu gosto desse SummerSlam tenho boas lembranças dele vamos botar no bom então aqui esse paper view do SummerSlam de 2017 mais um aqui no bom belezinha hein belezinha agora vamos para o de 2018 meus amigos 2018 agora eu lembrei porque eu lembrei da musiquinha porque vai 17 aí 2017 eu lembrei vai 17 mesmo que o negócio tenha sido 2018 agora que eu comecei que eu parei para raciocinar mas vamos lá card de 2018 Andrade Sinha Almas e Zelina Vega derrotando o Rousseff Lanna combate misto de duplas Cedric Alexander derrotando o Drugula aqui pelo título Cruzway a gente teve o Team B vencendo ali o Revival tivemos o Seth Rollins derrotando o Ziegler aquela luta lá que o Embrose tinha retornado ajudado ele o Drew ficava ali ajudando o Ziegler o New Day derrotando os irmãos Pedreguro o Harper e o Rowan tivemos o Braun Strowman derrotando o Kevin Owens um combate que valia a pasta foi menos de 2 minutos a luta Charlotte derrotando a Carmela e a Becky Lynch no combate triplo pelo título do SmackDown o Samoa Joe derrotando o AJ Styles por desqualificação pelo título da WWE o Miz derrotando o Daniel Bryan o Finn Balor derrotando o Baron Corb também um combate de 1 minuto e pouquinho Nakamura derrotando o Jeff Hardy pelo título dos Estados Unidos a Honda Rose derrotando a Alexa Bliss pelo título feminino do Raw e o Roman Reigns derrotando o Brock Lesnar pelo título universal eu lembro que inclusive o vídeo de análise meu desse pay per view se chama Squash Slam porque só foi o Squash meu Deus foi o Strowman passando por cima foi a o Finn Balor passando por cima foi o o o o o o o o Rolls passando por cima foi um bando de Squash o próprio combate ali do dos Kick-Off também foram bem curtos foi um Squash Slam mas é o próprio Meneventi foi bem curto também né foi 6 minutinhos de luta ali do Roman Reigns foi muito curto o Strowman vindo tentar fazer o cash acaba atrapalhando ali o Lesnar é o que você achou aí desse Summersão de modo geral cara eu vou te falar mano você foi falando das lutas pouca coisa ali que o que eu gostei pra mim foi tudo horrível aí tem o Roman Reigns foi ok mas foi um Squash ruim também é eu tiro de bom eu tiro como bom vou ser sincero tiro como bom a luta pelo título de Cochinha e tal e e qual que era a outra coisa mesmo o tinha mais uma parada a do Intercontinental inclusive o Rollins e o Ziegler eles tinham um entrosamento muito bom absurdo ó a outra que teve Charlotte Carmel e Beck que foi a editor da Charlotte por causa da a Hiltana da Beck a Hiltana da Beck foi da hora pra caramba teve a surpresa da Charlotte ganhando que se esperava ali que poderia dar a Carmela e até um pouco a backlink agora a Charlotte ninguém esperava nessa época e aí foi da hora pra caramba isso aí a luta também foi maneira e pô a doutora não se fala foi a luta da noite o Rollins e o Ziegler que a gente tava fazendo um monte de luta foi péssimo teve só coisa ruim cara só coisa ruim o Strowman e Owens tava botando mó hype nisso aí cara eu me iludio eu torci pra cacete foi uma quest eu tava nervoso eu lembro do hype no facebook os cara lá tipo os fãs do Owens é hoje o dia vai ganhar a pasta depois de fazer o cash não sei o que não sei o que pô dois minutos de luta acabou não e até o main event foi porco cara porque pô o Rollins nunca ganhava do Leser aí pô os caras fizeram uma parada maneira luta horrorosa envolvendo o Strowman aí foi uma lambança aí ela batia foi sem emoção foi sem emoção foi horrível horrível eu achei ruim eu achei ruim vamos botar no ruim bota no ruim porque o Strowman então beleza vamos estrear o ruim aqui finalmente hein SummerSlam 2018 você vai pro ruim 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 bom então vamos falar do SummerSlam de 2019 seguinte tivemos Drew Bullock derrotando Oney Lorcan tivemos o Buddy Murphy derrotando o Apollo Crews tivemos Alexa Bliss e Nick Cross derrotando as Iconics aí é evento principal Beck Lynch derrotando a Natalya pelo título feminino do Raw tivemos o Goldberg derrotando o Ziggler é aquele combate com o Ziggler começa dando aquele super chute dos Goldberg dando um clique a ganhar e tal o AJ Styles derrotando o Ricochet pelo título dos Estados Unidos a Bay derrotando a Amber Moon pelo título do SmackDown o Kevin Owens derrotando o Shane McMahon a Charlotte derrotando a Trish o Kofi Kingston e Range Orton terminando por contagem dupla fora tivemos o The Finn Brewhite derrotando o Finn Beller a estreia do The Finn na WWE e o Seth Wallens derrotando o Brock Lesnar pelo título universal cara vou te falar eu tava tão desiludido eu tava realmente achando que o Seth eu não tinha nenhuma fé eu tava tipo assim assistindo já era chegou o momento vai perder ainda mais lesionado pro Lesnar tipo quando acontece dele ganhar é tão surreal é tão tipo caraca aconteceu o Lesnar perdeu o limpo pro Seth Wallens o Lesnar perdeu e aquela cara dele de choro ainda que ele vai caralho eu não acredito deu certo fiz muito meme fiz muito meme é meio é como sei lá é como o Jay usa o ganhar do Roma agora tipo isso eu acho que será maior por causa do tamanho que o Roman Reigns tá agora mas é tão surreal é tipo você já saber que ah eu vou assistir essa luta mas já sei qual que é o resultado e você se surpreender e tipo sem nenhum plot twist sem nenhuma invasão alguém roubando alguma carta na mano não na luta mesmo mano na mano é muito isso assim a sensação cara eu confesso tipo assim quando o Lesnar fez o cash no Seth eu parei de assistir no X-Mroves parei de assistir foi uma das poucas vezes que eu parei de assistir cara deu pra mim já era não dá mais aí eu falei ah vou ver o Summer's Land aqui de brincadeira mas eu não vi nenhum show semanal do X-Mroves até o Summer's Land chegou no Summer's Land eu falei ah vou ver o Summer's Land sem fé nenhuma sem nada pô assim naquele main event cara talvez tenha sido o dia mais feliz da minha vida um dos dias mais felizes da minha vida porque teve outras coisas cara surreal o cara que eu mais amo um dos que eu mais amo com o que eu mais odeio foi foi simplesmente surreal mas cara vamos ser cético dito isso que Summer's Land horrível mano e eu lembro na época ficou muita muita gente fora tipo o Roman não participou desse Summer's Land acho que o Strowman também não enfim eu lembro que tinha um monte de nome importante que ficou de fora e pra colocar tipo Goldberg Ziegler sabe tipo parada nada a ver ninguém cria tipo assim foi só uns quests mesmo sabe e realmente eu lembro que na época as únicas coisas elogiadas foram a estreia do The Thin que não foi nada demais a luta mas tipo pela entrada foi da hora foi da hora e o Benevent o resto realmente até pô o estilo feminino se for ver pô Baby Ember Moon Beck e Natalya é combatezinho de transição só pra seguir rendado o tamanho que a Beck tava pegar a Natalya velho não dá pelo amor de Deus o que mais teve de nada não teve nada Goldberg Ziegler muito curto é o Easy Chain teve tantas vezes o Easy Chain e repetir de novo em 2019 também o Kofi King Street e Orto acabar por contagem dupla não dá não dá eu lembro que a luta foi um pouquinho longa até então tipo é isso que é mais chato se alonga pra terminar sem definir nada não dava ali foi realmente olha só não eu acho que só não entra eu ia falar que só não entra no lixo por causa do Benevent mas eu não sei se só o Benevent dá conta de salvar não é não sei realmente foi tenso cara foi tenso mas eu boto no ruim eu boto no ruim porque o Easy Chain eu lembro que a rivalidade foi do cacete eu lembro que a luta a luta não foi ruim é teve algumas paradas é não confundir o que foi o de 2017 que ele ataca até o 20 sim não não foi até ao contrário o Chain tava rio e o Kevin Owens tava feio mas foi da hora pra caralho a rivalidade muito bom então eu vou botar no ruim por enquanto qualquer coisa ver se tiver faltando algum lixo no final a gente joga esse aqui pro lixo vamos lá vai pro ruim vai pro ruim bom Summer Slam de 2020 agora né bom vamos lá tamo quase acabando Summer Slam de 2020 temos aqui no card é inclusive tava na época da pandemia tá então vai ser bem curioso foi o primeiro pay per view do Thunderdome é Thunderdome Apollo Crews derrotando o MVP pelo título dos Estados Unidos na época o MVP não era campeão dos Estados Unidos mas levava o título dos Estados Unidos com ele que eu lembro é a gente teve a Bayley derrotando a Asuka se mantendo como campeã feminina do SmackDown tivemos o Street Profits derrotando o Andrade Angel Garza pelo título de tags do Raw Mandy Rose derrotando a Sonya Deville ali num combate onde a perdedora teria que deixar a WWE e aí a Sonya Deville ficou até um tempo afastada Seth Rollins derrotando o Dominique numa Street Fight de mais de 20 minutos inclusive foi da hora foi da hora Asuka derrotando a Sasha Banks em um combate de submissão pelo título feminino do Raw e aí foi até curioso porque foi aquele pay per view que a Asuka ia disputar os dois títulos ela disputa com a Bayley a Bayley ganha e aí ela disputa com a Sasha Banks ela ganha da Sasha Drew McIntyre derrotando o Randy Orton pelo título da WWE e o The Thin Blue White derrotando o Braun Strowman com o final lá é o retorno do Roman Reigns que a gente conhece nos dias de hoje né e aí Pip aonde dá pra botar esse pay per view aí aí vou te falar o pay per view bem encaixadinho e agora que eu tô lembrando que na época eu tinha gostado também eu tava tentando lembrar se o porque tipo assim eu lembro que teve um combate de unificação do título dos Estados Unidos porque o MVP ficava carregando o novo e o Apollo Crews o antigo e eles fizeram uma luta no Raw pra unificar né e aí acho que esse amanhã já tinha unificado e o Apollo Crews foi defender eu pra mim The Thin e Strowman foi a melhor luta entre eles entre The Thin e Strowman foi essa foi muito da hora teve aquela que você ficou brincando do payback lá antes do Roman entrar mas essa foi melhor essa foi porque a outra foi muito curta essa durou bastante foi é gosto mas assim essa foi False Count no Air e foi muito boazinha o que estraga foi Drew McIntyre e Orton porque foi uma luta boa mas aquele final foi muito ridículo acabar assim foi pro rolamento se eu não me engano acho que foi roll up é roll up eu lembro que eu dei rage nesse análise eu falei pô não pode acabar a disputa de título em Summers eu vou roll up foi roll up o lance da Asuka achei muito da hora tá ligado criou as teorias e tal achei um negócio da hora pelas limitações que tinha foi bem encaixadinho foi bem da hora foi bem da hora eu botaria bom cara porque por ser sem público e botar ok também junto com aquele gato pingado ruim lá é complicado é vamos dar uma moral vamos dar uma moral vamos botar em vamos botar em bom então em condições normais eu acho que seria ok mas vamos dar uma trégula porque tinha muitas limitações vou colocar aqui deixa eu ver se eu encaixo é e querendo ou não teve o retorno do roll que gerou um hype do caramba é verdade bom então vamos pro próximo aqui o penúltimo Summerslam de dois mil e vinte um tivemos o Big E lutando ali com o Baron Corby no kickoff venceu aí o Rarky Bro derrotando AJ Styles e Homos pelo título de Tags eles ganham lá finalmente de AJ Styles e do Homos tivemos Alexa Bliss derrotando a Yves Maria ali que era acompanhada pela do Drop Damian Priest derrotando o Champions pelo título dos Estados Unidos os Usos derrotando os Mistérios pelo título de duplas do SmackDown Beck Lynch derrotando a Bianca Belair ali retornando lá e vencendo em segundos o título feminino do SmackDown Drew McIntyre derrotando o Jinder Mahal Charlotte derrotando a Nikki Ash e a Rhea Ripley num combate triplo pelo título feminino do Raw o Edge derrotando o Seth Rollins o Bob Lashley derrotando o Goldberg porque o árbitro paralisou lá o Goldberg sentindo uma lesão na perna e o Roman Reigns derrotando o John Cena com no final ali o Brock Lesnar retornando e aí Sr. Pipe o que você achou desse card desse pay per view cara eu estou chocado aqui mano que são horríveis que coisa ruim eu vou te falar tirando o main event ali que isso cara muito muito fraco muito fraco mas eu lembro que o main event salvou porque teve Roman Cena que estava no hype absurdo e teve o retorno do Lesnar mas até o main event eu lembro que eu tive minhas ressalvas na época tá ligado mas assim mas teve mais uma parada nessa semana que eu gostei que eu não estou lembrando agora mas enfim tem muita coisa ruim cara Alexa Bliss e Marie escoachando aí Big E aí tem umas lutas assim que é para cumprir tabela tipo os mistérios retendo o Priest retendo contra o Sheamus que não dá para levar botar como ponto positivo isso aí porque ele só está contra a tabela o Priest ganhou do Sheamus foi a primeira luta dele é sim é Druid Yamaha Druid Yamaha tipo assim uma parada para cumprir tabela ali que ok mas assim não dá para levar como ponto positivo o negócio da Nicky S também atrapalhou horrível era para ter tido o Chartier já né a Nicky S estava no meio exatamente mas teve uma parada boa isso Ed Rollins foi a única coisa boa desse pay-per-view na minha opinião porque foi muito da hora mesmo com o Ed ganhando lá e tal uma rivalidade que a gente estava esperando desde 2015 os caras enrolaram 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 mas fizeram na hora perfeita foi uma trilogia muito da hora né mas essa primeira aí foi muito boa foi a única coisa boa desse período eu lembro pra caraca foi horrível foi tudo muito ruim muito ruim eu acho eu acho é pra salvar pra salvar o lixo vamos colocar o lixo vamos botar isso no lixo qualquer coisa a gente remaneja qualquer coisa não remaneja é porque tem esse último pra falar de 2022 né de top não vai ter nenhum top não vai ter nenhum mesmo não tem como summer slam top nos últimos anos não na verdade é difícil né ter o summer slam top top porque o summer slam não chega a ser o Wrestlemania né tem acontecimentos legais mas é complicado bom vamos lá Summer slam 2022 Bianca Belera derrotando a Beck Lynch pelo título feminino do Raw Logan Paul derrotando o Miss por nada mas foi um bom combate Bob Lashley derrotando o Terry pelo título dos Estados Unidos Os Mistérios derrotando o Jude Mandei Pat McAfee derrotando o Happy Corbyn Usos derrotando Street Profits esse combate foi muito legal Liv Morgan derrotando a Honda Rawls e Roman Reigns derrotando o Brock Lesnar num combate Last Main Stand um card bem curto né apenas 8 lutas ali sendo que o combate da Liv Morgan e da Honda e do Bob Lashley e do Terry foram bem curtos né então assim praticamente 6 lutas mesmo desenvolvidas olha eu vou te falar não foi lixo eu pensei não vai ter como ser lixo porque Bianca e Beck foi legal e ainda teve o retorno lá da Bayley com a Stable que foi bacana na época Logan Paul fez uma ótima apresentação com o Miss também então isso aí entreteve legal é que mais o Zuzio o Street Profits ótima luta de tags ótima mesmo eles fizeram ótimas boas lutas e o Robo Reigns e o Lazar fizeram ali finalmente uma luta decente entre eles que foi a última né espero que realmente fique essa como a última que foi bem da hora eles destruindo todo o ring de resto ali coisas que ruim Liv Morgue e Honda eu não acho nem ok Pat McAfee e Corby sem graça Mistérios de Ogment Day sem graça Lashley contra a Theory sem graça então assim tem 4 coisas que eu acho que é legal e o resto sem graça então eu acharia um pay per view ok assim é então tipo assim aí tem Logan Paul e Miss e Pat McAfee e Corby eu passo um paninho vai tipo é uma parada pra entreter show assim acho uma parada maneira Lesnar e Roma cara eu só não gosto porque pô 19ª vez mas realmente foi a melhor luta entre eles então assim meio que dá pra dizer que valeu no final o juiz o juiz continua contando e os caras batendo no Lesnar ainda pô isso aí não tem como tem que começar do zero não existe não existe mas o Lesnar não levantava dali nunca isso que é mas assim aí o Lesnar teve a revanche dele e tal eu acho ok é que eu tava entre ok e ruim mas acho que entra no ok arroz e feijão assim vamos botar aqui então no ok aí o de 2021 vai ser o nosso lixo mesmo vai ficar no lixo e top vê se dá pra botar um top recapitulando então nós temos aqui no top nenhum no ball nós temos o SummerSlam 2013 o SummerSlam 2015 o SummerSlam 2017 e o SummerSlam 2020 2020 e aí no ok nós temos o SummerSlam aliás eu falei no bom 2013 não 2013 ficou no ok o que ficou no bom foi o 2014 2014 o de 2015 o de 2017 e 2020 aí no ok o de 2013 o de 2016 e o SummerSlam de 2022 no ruim ficou o SummerSlam de 2018 e o SummerSlam de 2019 e no lixo ficou o SummerSlam de 2021 e aí Pip você acha que tá justo você acha que tem que mudar algum eu achei justo sinceramente é tá bem justo sim porque cara se a gente for querer forçar um pra ficar no top vai acabar estragando o tiro de isso porque realmente não tem realmente o SummerSlam dos últimos anos vendo assim não sei cara não sei o que que eles erram assim às vezes tem uma parada muito maneira do Main Event mas erra no Red se fosse SummerSlam desde a geração 2008 o de 2008 entraria no top por exemplo exatamente exatamente então assim não é como se não existisse SummerSlam bom é top aliás mas por exemplo tem muito assim por exemplo 2015 tem um Main Event que ficou fraco com o Red do show excelente aí tem outros que ao contrário tem um Main Event bom mas o Red do show horrível então assim tem muito disso também então tem muito vai de 2012 mas acho que de 2012 seria um candidato talvez né foi Lesnar Tripolete a gente teve Cine e Cine Punk com Cashin depois teve mais coisas em 2012 que eu tenho boas lembranças dele mas dá pra acessar depois aliás eu não sei não o Punk Punk defendeu contra quem eu tô confundindo 2012 e 2011 2011 que já aconteceu isso 2012 foi Cine e Punk mas era o Big Show junto alguma coisa assim é foi isso mesmo foi isso mesmo é mas eu acho que tá justo acho que tá justo então é isso galera comenta aí o que vocês acharam dessa tier list se vocês mudariam alguma coisa ou não deixem um like se inscrevam no meu canal vai lá no canal do Pipe Bomb um abraço até a próxima e fomos com o Omus que retornará para ajudar o Roman Reigns no Summer Slam e entrar para a tribo de Samoa é capaz de acontecer mesmo hein fica de olho fui